Pessoal, estou aqui no pede de limão Vou mostrar pra vocês um pede de limão que eu comprei em 2010 E plantei aqui no quintal da minha casa esse pede de limão E ele não produz Já tem que dormir 12 Fazendo 4 anos que em fevereiro eu comprei esse pede de limão E já deu várias cargas de flores Quando é pra vingar os limãozinhos, o pãozinho vai e cai Aí fiz uma pesquisa na internet A gente joga que tem botetinho de casca pra dele Aí eu tô pesquisando sobre o pede de limão que ele produz, o que fazer Aí veio um comentário lá explicando que A gente pode pegar e pendurar uns pesos, uns tijolos, umas pedras Pra ajudar ele a fortalecer e produzir Aí meu marido pendurou esses vasinhos aqui E também dá uma surra no pé dele Já dei várias surras nele, já bati bastante nele, já piquei ele com o facão Até agora, nada, não resolveu o problema Vou esperar a próxima carga Esse pé de limão, o limão não é idio Era pra estar produzindo o ano todo Mas até agora eu não arrumou Tá enorme Os tijolos deles já cresceram bastante Pronto, eles vão começar a soltar os botãozinhos e eu volto a fazer o salto dele Espero que dessa vez ele produza E vinde Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus